Quero lhe dizer que toda minha vida entreguei a você, procure olvidar o que lhe fiz. Querida, perdoe. Querida, não vá. Oh, querida, releve os momentos tão felizes que juntinhos passamos sob a luz do ar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais dor, fora que eu possa esquecer todo o meu amor. Oh, querida, você não sabe como me sinto. Eu não fico lá mais ao meu lado. Minhas noites são tão frias, minhas horas tão vazias, mas se você voltasse, se você voltasse, tão feliz eu seria. Oh, querida, releve os momentos tão felizes que juntinhos passamos sob a luz do ar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais dor, fora que eu possa esquecer todo o meu amor. Pra que eu possa esquecer todo o meu amor. Pra que eu possa esquecer...